Conta aí o que você já ouviu falar. Ah, então, eu estudei aqui muito tempo atrás, cara. Foi no ano de... acho que era 2000, pra baixo ainda. Não lembro muito. Eu era molequinho, né? Então, não lembro muita coisa, mano. Mas a escola tava bonita, tava... Ah, era show de bola, mano. A escola era outra coisa, né? Aí até que acabou falindo aqui, eles abriram a de cima, entendeu? Aí eles largaram mão dessa daqui porque... Aconteceu umas coisas aí no passado aí que muitos pais não gostaram, entendeu? Só quem era aluno na época sabia, entendeu? Os pais nunca vai saber desses bagulhinhos, entendeu? Então tinha muita criança que era maltratada aí. Era. Tinha muita que deixava de estudar e... Mas é por isso que a gente escutou as crianças chorando na hora de missão lá. Porque criança maltratada, criança tá gritando pedindo socorro, alguma coisa. Tinha um lá na capela também que fechou a mesma função. Mas lá não tá tão abandonado porque tem um cara que cuida ainda. Mas essa daqui já largada de mão, já. Quem quiser corre, eu não vou correr, não. E aí galera, beleza? O Brendo veio aqui pra mais um vídeo. Mais um vídeo do quadro Caça Paranormal. Diretamente aqui da cidade de São Roque. Desde já eu já peço pra vocês galera, deixa aquele like, se inscreve no canal. É muito difícil galera, daqui a pouco eu vou mostrar o horário pra vocês. São mais de 2h40 da manhã. Daqui a pouco vai dar 3h da manhã. E a gente tá aqui na escola abandonada do bairro do Alto da Serra. Como vocês viram aí antes da intro. O Alexandre aí do canal Xande Vlogs do dia a dia. Como ele contou pra vocês galera, haviam muitos relatos. Por isso mesmo essa escola fechou galera, com o tempo. Porque os pais, eles não confiavam em deixar as crianças aqui. Devido aos relatos de maltrato que as crianças tinham aqui dentro da escola. E com o tempo a escola veio a fechar. Devido a esses maltratos que as crianças relatavam pros pais. Beleza? Então agora a gente vai tá investigando a escola. Como vocês viram aí no vídeo que a gente veio de dia. Muita roupa de criança, muito livro espalhado pelo chão galera. O lugar é realmente sinistro. João Vitor na área. João Vitor aí do canal João Vitor Vlogs. O Joe. O Joe tá gravando aí com a GoPro na testa também. Trouxe a katana dele aí. Pra nossa proteção. O Xande aí que tá segurando a câmera pra nós hoje aí. Que vai tá fazendo a função do segundo câmera. E eu, Brando Vieira aí, líder da equipe do Caça Pra Normal. Coloca o fone de ouvido, apaga as luzes e vamos pra mais uma aventura. Que vai tá fazendo a coisa ali, tio. O que? O que? Eles vão de corrida, tá ligado? Eles vêm correndo na direção. Ó. Tá vindo? Ó. Tá vindo o mato mexendo? Tá vindo? Ó. Vai ter que enfrentar. Tá vindo? Tá vindo? O João entrou aqui e ele já sentiu que tinha alguém andando aqui dentro. A gente tá dando a volta em nós aqui, ó. Se fosse passar na parede. É. Ele tá fazendo... Tem alguém aí? Ô. Fez barulho ali dentro. Palavra. Xande tá com o nós aí hoje, ó. Hoje ele vai ficar na posse da Airsoft aqui. A gente já tá no saguão da escola já. E tá sinistro. É, ó. O Xande já tá pra lá. Eu fico pra cá. Tem alguém aí? Tá fazendo barulho no mato. Tá fazendo barulho no mato e dentro. Ao mesmo tempo. Tem que tomar cuidado dos dois lados. Então, galera. O negócio é a gente limpar. Primeiro. Sempre as costas na parede, galera. O guarda-roupa, lembra que ela pode ser o guarda-roupa? Ela tá meio fechada, viu? Que ela tá toda aberta. Aham. Então, ele tá no vídeo, mano. Vamos limpar primeiro pra ver. Tem alguém aí? Ô. Então, porque andou muito rápido, mano. Você viu? Tava na sua posição, de repente tava 30, 40 metros pra lá, ó. Joe fica na retaguarda, ó. Que você tá com a espada, qualquer coisa. É, tem que ficar um sempre olhando pra trás. Vai, patiou. Vou entrar pra gravar aqui pra mim também. Aí, galera. Deixa aquele like e se inscreve no canal aí, ó. A gente já entrou com medo, mano. Tinha alguma coisa aqui. Eu vou tá olhando nesse vão aqui, ó. Tem alguém aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Mas você fica de olho no mato, mano. Aqui também, ó. Então, galera. O negócio tava aqui dentro e caiu pro mato, mano. Agora, resta a gente saber se era alguém ou alguma coisa, né? Porque andou muito... Mano, ele arrudiu, igual ele falou, velho. Andou muito rápido, mano. Moveu uns 40 metros, assim, em 2, 3 segundos, mano. Foi muito rápido. Dá algum sinal pra gente, a gente vai embora. Olha aqui, galera, ó. Por onde passou. Olha aqui, velho. Olha, olha o arregaço na seca. Olha aqui, velho. Porra, fez? Tá aqui, ó. Tá aqui, galera. Parece que passou agora, né? O mato tá amassado. É, olha lá pra dentro, olha lá. Ali, ó. Vamos levar o zoom da lanterna lá na frente. Puxa o zoom aí no celular aí pra galera ver. Muito estranho, muito estranho. Suspeito, mano. Mexeu muito rápido. Ó, você pode apender meu pé já, mano. Opa! Passou um vulto na câmera aqui. Passou. Passou e eu vi. Uma nuvem meio marrom, mano. Passou, mano. Antes da árvore ali, velho. Aquela luz vermelha lá, ó. Aquela luz vermelha ali, ó. Ô, não. Faz um olho, mano. Então. Olha, eu não conheço a gente vai ver aqui. E grava isso, ó. A mesa tá lá pra trás. Foi arrastada, tá vendo? Porque algumas coisas daquela sala mudou, né? Do vídeo certo agora. A mesa foi arrastada uns dois passos. A porta também lá. Tá vendo a porta? A porta do armário tá sempre fechada. Quando a gente vê, a porta tava escancarada. Eu até posso mostrar pra vocês uma parte do outro vídeo lá. Por isso a gente sempre traz sempre o maior número possível de pessoa pra nossa segurança. Bom, então, tá vasculhada a área. Nossa primeira fase é dar uma olhada no local, né? Pra ver se não aparece nada diferente. Como pessoa, né? Usuário, alguma coisa assim. Por enquanto, não. Até quando o João começou a gravar o vídeo dele, ele voltou pra trás porque tava muito perigoso. Aqui tá tranquilo também, ó. Que era mais uma sala pequena. Tem a marca de uma lousa, né? De dia a gente nem conseguiu reparar, mas tem a marca de a lousa na parede. Mas tá tranquilo. Onde tá aqui? O Xande tá com nós aí também, ó. O João Vitor. Ô, João. Então a área tá vasculhada agora. O que a gente tem que fazer é deixar alguém na porta e ligar o split box no armarinho aqui, ó. O momento mais tenso do vídeo, hein, galera. A gente vai tentar fazer uma comunicação. O split box era o seguinte. Ele pega as ondas de baixa frequência. Que são... Que a gente não consegue escutar e ela amplia pra gente. Pra que a gente consiga escutar. Caso tenha alguma coisa em baixa frequência que queira se comunicar com a gente. Peço ajuda de você, deixa aquele like e se inscreve no canal aí. É muito importante pra gente, porque é muito difícil, né? Quem tanto tá aqui? Será assim? Alguma pessoa já morreu aqui dentro? Se já, responde pra gente quantos. É problema meu. Não é problema meu. É que balde. Não é problema meu. Não é problema meu. Por que você tá aqui nesse lugar? Tem quantas pessoas aqui? Mais um homem. Se manifesta com a gente pelo split box? Mais um homem. A gente quer entrar em contato com você? Você tem força pra se manifestar? Pelo homem. O João, talvez a gente tenha aqui mais pra trás. Se ele quiser fechar a porta do armário. Tá. Aí, ó. Isso aí. A nossa presença aqui te incomoda? Vamos pra outra sala? Aqui a gente não conseguiu informação nenhuma. É igual eu mostrei pra vocês no vídeo lá do Didi, ó. Roupas de criança espalhadas por toda parte, ó. Livros. O lugar é realmente tenso, entendeu? A gente tá com medo mesmo. Quanto galera, eu preso na GoPro aqui, ó. Aí, galera. 3 e 7 da manhã. A gente tá aqui, ó. Se eu não me engano, Breno. Qual é? A diretoria é aqui, ó. Aí. É. É, às vezes, onde o diretor senta, né? É um lugar de estresse, né? É um lugar de... De ele tá tenso, né? É. Porque essas coisas se alimentam de sentimento ruim, né? A gente pode fazer na mesinha ali, ó. A nossa presença aqui te incomoda? O eco tá pesado, velho. Meu amor, o que se eu falar agora eu vou lá, tá? Pessoa aqui, ó. Não, não. Pessoa aqui, não. Pessoa aqui, não. Pessoa aqui, não. Ele não tá querendo responder. Pergunta se é um zelador. Tipo, cara assim. Você é o zelador daqui da escola? Tá tão esperando. Você é o zelador daqui da escola? Tá tão esperando. Nossa, amor. Eu até arrepio agora. Você gostava de trabalhar aqui? Um pouco. Um pouco. Tá, tô ligado. Parou. Parou no mato. Parou no mato lá fora. Parou de entrar na porta. Tem que ser dois aqui, velho. É. Parou de entrar na porta. Isso aqui no chão não tava. Imagina que isso não deu aqui. Vamos fazer o spirit box aqui. Porque as coisas mexeram, cara. As coisas não tava assim. Ó, galera. A gente entrou aqui na segunda sala. Vocês podem ver. Vocês que assistiram o vídeo de dia aí, ó. Olha o jeito que tá as mesas agora. Comparado ao jeito que tava antes. Parou. Tá perto. Tá odiando a gente. Tem alguém aqui? Tive esse manifesto. Aparece? Dá um sinal. A gente vai embora. Mexe alguma mesa pra gente. As mesas tão todas mexidas, mano. Todas. Não tem uma no lugar que tava. Tá fazendo muito barulho atrás do vidro aqui, ó. Muito, muito mesmo. Olha onde a aranha tá aqui, ó. O clima esfriou demais. Demais. A mesa do déjà vu, né? Lá eu vi. Não tá. Lá eu vi. Aqui as mesas tão igual. A mesa do que tava escrito déjà vu não tá em nenhuma das salas. Não tá. Já não sabe. Já é uma coisa que parece que você já viu antes, né? Isso. Outro tipo de uma coisa que, tipo, me viu aqui e depois rebutou aqui, sabe? Tipo. Estranho. Estranho. A gente vai tentar mais uma vez tentar entrar em contato, sim. O que é isso? Você quer que a gente saia daqui? As três? Se tiver alguma coisa aqui que se manifeste pelo Spirit Box, a gente vai embora. Lixo. 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 Tem alguma criança aqui? Perdida nessa sala? Qual é o seu nome? País. A gente tá tentando um contato, mas por enquanto é sem sucesso. não tá sendo claro com a gente. Ó. É estranho porque tem hora que um escuta alguma coisa, os outros não escutam. tá muito estranho, tá muito estranho, tá muito estranho. Tá muito estranho, tá muito estranho. A gente tá com o Xande hoje aí, ó. O Xande foi estudante dessa escola há muito tempo atrás. Tem uns 15 anos que você foi estudante aqui? Mais cara, mais, eu tenho 26 anos hoje em dia. Faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Pra você ter noção, mudou muito a coisa da, do que era, entendeu? Tentaram dar uma maquiada nela depois do tempo que eu estudei. Como vocês viram, a gente tá tentando entrar em contato, tá muito difícil. Uma coisa que eu achei sinistro foi essas mesas nessa sala, que tá todas mudadas de lugar, Todas. As mesas estavam espalhadas, elas estavam todas juntas lá, no meio da sala. Tá espalhado como se alguém usasse esse espaço aqui, ó, pra alguma coisa, mas não tem vestígio de paz, no chão nada. A não ser vidro quebrado. Hoje a parede não tá suave. É, ó, a parede tá suave hoje, ó. É, não tá suave. E a parede pode ser baixo, ó. Ai. Joe. Joe. O Joe tá aqui, ó. O Joe, ele fica na contenção, né? O Joe, ele... Como ele não tem medo do escuro, não tem medo de nada errado, ó. Ele sempre tá na nossa segurança, pronto pra qualquer coisa. O K2 tá aí, Joe? Tá, o K2, o K2, né? Nossa. Tá muito agitado, mano. Tá, mano? Olha, ele não sai do vermelho, mano. Ó. Vai gravar? Olha isso. Não sai do vermelho, quase. É, Joe, parece que... Parece que hoje não... Aqui não. É, hoje a escola até parece que tá meio tranquilo. Pô, você tá fazendo muito barulho, mano. E no mato também tá fazendo muito barulho. Quando a gente chegou, fez aquele barulho de caminhada em volta da gente, mas... Não, mano. O bagulho parece que veio querer me atacar, mano. Cê é louco, mano. É como se alguma coisa ficasse fugindo da gente enquanto a gente tá aqui, entendeu? Em volta da gente enquanto a gente tá aqui. Mas por enquanto nada, entendeu? Tá tudo aí, ó. O João, o Joe tá ali, ó. O João tá ali, ó. O João tá aqui. Nada demais. Nada demais. É como eu falo pra vocês, né? Não é todo lugar que alguma coisa acontece de errado, entendeu? E a gente tá aqui pra mostrar a verdade pra vocês. A gente não quer mentir pra ninguém. Onde acontece, a gente fala. Onde não acontece, a gente também fala, entendeu? É isso aí, galera. Como vocês viram no vídeo, a gente veio aqui na escola abandonada aqui do Alto da Serra. E a gente tentou mostrar pra vocês tudo em detalhes, galera. A gente ligou o Sprit Box em todos os cômodos, porém a gente não obteve nenhuma informação, nenhum contato. Mais ou menos. A gente obteve alguns contatos, porém não foram claros. Na hora de edição, talvez na hora de edição a gente consiga ver alguma coisa. Só pelo medo, galera. Agora são mais ou menos 3h20 da manhã e a nossa equipe tá aqui. João Vitor aí do canal João Vitor Vlogs. E o Xande do canal Xande Vlogs do dia a dia aí. Galera, dá uma força pros canais, pro meu. Se inscreve e deixa aquele like pro canal dos caras, porque tem que ter coragem pra estar num lugar desse a essas horas da madrugada, galera. Beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, soca o like aí. Quem falou com vocês? O Breno veio aqui de São Roque. Nós estamos juntos. Fui! Tchau! 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 Tchau!